Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tudo isso é maluco pra me encomer, velho. Bomba adquirida. Bomba plantada. Algum médico foi da vida. Tem umas costas amarelas. Perdemos a rodada. O inimigo desarmou a bomba. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! 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 Lançando granada! 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 Lançando granada! Lançando granada! Bomba! É um. É um. Troca! É um. Troca! Então. Granadadeal. Granada! Granada! Granada marinada. Granada! Grãal! É um aí. Tô zoando. Ah, dá no boletor de qualquer. Vai ressar aqui o meu corpo aqui, ó. Tá vendo o meu corpo. Tá vendo aí, rapaz. Você não tá no meu corpo. Boa. Experta aí. Você vai apertar nesse... Aí, rapaz. Nossa senhora. Ladada, f***. Ei, Anetinho, perto. Taleta, estola. O IEV. Ei, Anetinho, aqui eu tô dormindo. Não, mas não é esse mesmo não, é nesse mesmo ali, é um Tô fácil, tu não toma, mas o outro dia tu deixou a edição aí Bomba plantada Eu vou te matar, não vou ganhar nada por isso, pelo menos eu ganhasse dinheiro por isso Eu não ganhasse dinheirão te matando Brincando na mão, meu amor Rodada perdida, o inimigo eliminou nossa equipe, defendendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Granada! Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Dois Granada! Usagem de instalação da bomba Usagem de instalação da bomba Usagem de instalação da bomba Gravada! Usagem de instalação da bomba Aliás, encontramos muitosirososososososos... Perdeu a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da... Ah, eu buguei seguindo ele. O cara ali. O expert, o expert é? É pra seguir? Eu consegui aqui. Bomba plantada. Tá construindo aqui que o matemática me dá todo mundo. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Depois eu olho. Lançando granada. Bomba derrubada. Dentro do bom. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Olha, mano. Eu tava baixado. Bomba derrubada. É pra ter o baú, mas de boa. Eu vou lalado. Tá bom. Eu vou lalado. Eu vou lalado. O corpo é Rafaela. Eu to seguindo e eu fico. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Bomba plantada. O D-17 que não entra. Granada! Quais a rodada? Descubra. Rafaela. Vamos nos escalar. Rafaela. Ouçando. Vem lá. 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 Eu vou te escalar. Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Plante a bomba Início da rodada Bomba adquirida Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Vai encostar Beleza Bomba plantada Bomba desarmada com sucesso Vencemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Tem um ventinho de assistência De nada Eu acho que os caras vão ir a rev Eu sei lá Amém.